E algumas espécies, como o peixe-boi, estão ameaçadas de extinção. Matamos muito peixe-boi. Eu ainda cheguei a ver meus pais matar dois peixe-bois por dia. O grande problema do peixe-boi foi, nos séculos passados, que havia caça comercial em grande escala. Atualmente, naturalmente a população foi reduzida, está com problemas, mas o nível de caça que acontece atualmente, não posso ser que seja sustentável, mas é bem mais reduzido do que antigamente. E as pessoas utilizam ele principalmente para subsistência, dividem com a família, dividem com a comunidade, e um pedaço, geralmente eles guardam um pedaço para comercializar na cidade. Esses animais que estão no tanque lá em Tefé, como que eles vieram para... Eles foram confiscados pelo Ibama. Uma das maneiras como eles costumam caçar é arpoar o filhote, e aí a mãe fica mais vulnerável, porque não se distancia do filhote, então fica mais facilmente capturável. E aí, às vezes, eles criam o filhote para comercializar um pouco mais tarde, como animal de estimação, e geralmente como animal de estimação dura pouco tempo, porque eles não têm como manter um animal do poste que ele atinge. Um estava num tanque em Tefé, o outro estava amarrado pela cauda num lago próximo a Tefé, e confiscaram, e foi quando nós começamos a criá-los, porque era uma espécie ameaçada, e uma espécie que nós fazíamos pesquisa na reserva. E aí, às vezes... Obrigado.